Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e galera é o seguinte, dessa vez eu tô aqui pra mais um vídeo e eu tô aqui pra trazer mais uma notícia, novidade do nosso Minecraft Pocket Edition, faz tempo que eu não trago mas antes eu quero falar pra vocês que as leis do YouTube mudaram galera, sim, vocês só recebem vídeos aqui do meu canal se você se inscrever no meu canal, ativar o sino e deixar as suas avaliações aí nos vídeos, por exemplo deixando like, comentário, outros likes também, tanto faz, então já peço a contribuição do like de vocês aqui no começo do vídeo comentário também que é muito importante e se inscreve, ativa o sino se você ainda não for inscrito, ok? Vamos lá então galera, pra quem não sabe eu trago bastante atualizações aí, novidades e tals, né? É um vídeo um pouco mais, não tão editados assim porque eu converso bastante com vocês mas eu peguei essa notícia lá no Twitter, né? Que é um perfil do Twitter que pra quem não conhece, né? É o MCP Beta, beleza? Ele é seguido pelos desenvolvedores e ele é responsável por estar trazendo, testando aí as betas das novas atualizações do nosso Minecraft Pocket Edition, beleza? Bom galera, o que eu quero falar pra vocês aqui? Ontem, dia 19, né? Ele fez uma publicação que ele falou que amanhã, no caso que seria hoje iria sair uma nova atualização do Minecraft P, né? Que no caso é 1.2 oficial Sim galera, pra quem não sabe, muita gente tá querendo que saia logo essa versão oficial porque sério, essas builds tá sendo muito lagadas e creio eu, cara, eu não sei realmente se vai ser adicionado novos itens, eu ainda não sei, não posso confirmar nada pra vocês, tá ligado? Mas possivelmente eles vão deixar a versão mais leve porque sinceramente tá um absurdo, tá um pouco lagada eu tenho que falar pra vocês isso, a verdade, mas eu creio eu que eles vão tá deixando aí essa versão um pouco mais leve, tá ligado? Mas enfim, né? Todos os oficiais eles sempre corrigem bastante bugs, né? Mas até agora, se eu não me engano, cara, não vi nada confirmado, pelo menos eu não vi se vocês viram aí por algum desenvolvedor e tal, é só vocês falarem aí nos comentários, beleza? E bom, cara, por que que essa versão é importante? Porque essa versão, cara, foi uma das primeiras... uma das primeiras, não, meu Deus foi uma das melhores versões aí do nosso Minecraft, né? Pra quem não sabe, foi adicionado papagaios, foi adicionado bastante coisa aí e bom, ele fez essa publicação no Twitter que vocês tão vendo aí que ele falou assim, ó MCP 1.2 irá sair amanhã para todas as plataformas, então aguarde, beleza? Então, cara, amanhã vai sair essa versão oficial aí do nosso Minecraft, né, cara? Então a gente tem que aguardar porque vai ser muito legal, né? Que vai ter oficial aí, não vai ficar mais com aquele nome de build na tela e tal não vai ficar um pouco mais leve, creio eu Mas, galera, ele também postou outra imagem, que essa imagem aí é basicamente pra vocês verem as atualizações aí do Minecraft, tá ligado? Aí nessa imagem vocês podem ver aí que tá falando aqui a próxima atualização do Minecraft que no caso vai ser dia 20, né, que é hoje, tá ligado? Então os desenvolvedores estão postando aí essas atualizações, né? O MCP Beta, lembrando que não é um desenvolvedor do Minecraft ele apenas, galera, ele é basicamente o testador de versões betas aí oficiais, tanto faz, do nosso Minecraft, né, cara? Então vocês já podem ver aí, perceber nessa imagem Vamos aguardar, então se você quiser ter essa versão aí, galera é muito simples, basta você se inscrever aqui no canal que assim que sair o download dela, assim que ela acabar de sair eu vou trazer o download pra vocês aqui pra vocês baixarem de graça e jogar aí tranquilamente, beleza? Então não fiquem preocupados com isso basta você se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar o sino que é muito importante mesmo Então outra coisa também me segue no Twitter, que assim que essa atualização primeiro eu falo lá no Twitter depois eu já venho gravar aqui pro canal, beleza? Lá também eu troco bastante ideias quem quiser conversar comigo é só me chamar lá, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se você gostou, cara e se quiser mais notícias, se vocês souberem mais algumas notícias me falem no Twitter também, que é sério já tá complicado de ouvir notícias aí mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu, falou, até mais e fui! Tchau 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 Tchau